Morre em Porto Alegre, aos 87 anos, o poeta Mário Quintana. O poeta estava internado desde sexta-feira. Ontem, o estado de saúde dele se agravou com problemas cardíacos e respiratórios. Um anjo em forma de homem. Assim, outro gaúcho, o escritor Érico Veríssimo, definia o amigo Mário Quintana. Quintana foi tão tipicamente gaúcho quanto a cuia do chimarrão. Para ele, tudo era motivo para fazer poesia. Dos pequenos aos grandes sentimentos da vida. Eu fui um menino por trás de uma vidraça. Nasci no ano da descoberta do gás neon, dizia o poeta Mário Quintana. Era uma noite gelada de julho de 1906, na cidade gaúcha de Alegrete, quase fronteira com a Argentina. Minha vida está nos meus poemas. Meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. O poeta da prose do verso escreveu 56 livros. A inglesa Virginia Woolf e o francês Marcel Proust tiveram sorte. Ganharam o poeta como tradutor. Fé, escrevendo e fumando. Hábito que lhe deixou uma saúde frágil. Mas, nos passeios pela rua da praia, em Porto Alegre, deixava a luz mansa do sol do outono gaúcho esquentar a vontade de escrever. O verdadeiro poeta não leu os outros poetas, dizia ele. Leu os classificados dos jornais. O lugar certo para aprender o sentimento do povo. Quintana gostava de dizer que descobriu Porto Alegre como quem descobre os segredos de uma mulher. A cidade é ele. E suas frases, suas tiradas sobre o cotidiano, se misturam com o clima da cidade. Sinto uma dor infinita das ruas de Porto Alegre, onde jamais passarei. Um segredo Quintana guardou bem fundo no coração. Nunca ninguém soube quem foi o grande amor do poeta. Dizia que eram três as suas amadas, mas não lhe citava os nomes. Para ele, elas sabiam. E isso era o suficiente. Uma musa é sempre um ponto de partida, e não um ponto de chegada. Sempre viveu em hotéis. Era o jeito de estar só, acompanhado. E sussurrava. Moro dentro de mim mesmo. A infância era uma invenção do adulto, brincava o poeta. E foi brincando com o alfabeto que ele escreveu para as crianças, o Batalhão das Letras. Com um X, se escreve xícara. Com um X, se escreve xixi. Não faça xixi na xícara. O que irão dizer de ti? Quando a prefeitura de Alegrete lhe pediu um verso para um monumento, Quintana mandou o recado. Um engano em bronze é um engano eterno. Perdeu nas três vezes em que se candidatou a uma cadeira da Academia Brasileira de Letras. E essa mágoa, Quintana, fez questão de nunca esconder. Não ser aceito três vezes era trágico. Mas não ser aceito pela quarta, quinta, sexta, sétima vez, Seria cômico. Irônico, tinha sempre a resposta para tudo em forma de poesia. A mentira é uma verdade que esqueceu de acontecer. Fumar é uma maneira de suspirar, de queimar as ilusões perdidas. A burrice é a dificuldade de entendimento que ocorre nas outras pessoas. Uma vida não basta apenas ser vivida, também precisa ser sonhada. A matemática é o pensamento sem dor. Quintana driblava a dificuldade e devolvia com poesia. Todos esses que aí estão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho.